O vídeo de hoje é para explicar para vocês a diferença entre análise top-down e bottom-up, que é tão usada para quem investe na Bolsa de Valores, com essa cabeça de longo prazo, usando sim a análise fundamentalista para escolher qual ação investir. Por isso, na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que funciona cada uma delas, quais são as diferenças e, claro, vamos entender aqui juntos se realmente existe uma análise que é melhor ou pior que a outra. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo e, claro, já deixo o convite aqui para você se inscrever no nosso canal e não perder as aulas dessa série educativa que toda semana eu, Mari Vergueiro, trago aqui para vocês, para quem quer aprender a investir na Bolsa de Valores com essa cabeça de longo prazo. E vamos começar aqui com análise top-down de novo, a gente vai ter aqui os termos em inglês, mas eu explico para ficar mais fácil, que como o próprio nome já diz, é uma análise que parte de cima para baixo. Então qual que é a ideia aqui? É que o investidor, ele trace, ele pense no cenário macroeconômico das economias, pode ser Brasil, pode ser mundo, enfim. E a partir disso ele entenda quais são os setores que se beneficiam desse cenário que ele acredita que vai acontecer ao longo dos próximos anos e aí sim ele entenda qual que é a melhor empresa daquele nicho, daquele setor para estar posicionado e capturar essa tendência e ganhar aí com a valorização das ações ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo aqui usando o que está acontecendo com a economia brasileira no momento. A gente sabe muito bem que lá desde a época da pandemia, Banco Central começou a aumentar a taxa de juros, então a Selic que estava lá super baixa, 2, 3% ao ano, hoje está num patamar de 13,75% ao ano e muito tem se discutido se realmente agora que a inflação já está mais controlada, que a nossa atividade econômica deu uma desacelerada, se realmente não é o momento do Banco Central mudar esse movimento e começar a cortar a taxa de juros. Então vamos imaginar aqui que você como investidor traçou esse cenário que você acredita que a taxa de juros vai começar a cair aqui no Brasil. Lembrando, tá gente, cenário fictício aqui, não usem isso de recomendação porque acho que essa é a grande incerteza que a gente tem no momento, se Banco Central vai ou não vai começar a cortar juros. Mas enfim, imagina que você traçou esse cenário top-down e aí a partir dele você vai pensar quais são os setores da economia que poderiam se beneficiar de uma taxa de juros mais baixa. Aqui, por exemplo, eu destacaria o setor de construção civil. A gente sabe muito bem da importância do financiamento para a população brasileira conseguir comprar o seu imóvel. Então se as taxas de juros estão mais baixas, isso incentiva a população ali a tomar um financiamento para poder comprar um imóvel e isso faz com que esse setor cresça mais. Então, pô, beleza, identifiquei que o setor de construção se beneficia disso. E aí sim o investidor vai olhar dentro desse setor quais são as melhores ações e como que está o valuation delas, né? Porque preço importa, para ele realmente conseguir capturar essa tendência top-down de queda de taxa de juros que ele traçou. Esse é um exemplo de análise. E aí a segunda opção que nós temos é o que o mercado chama de análise bottom-up, que de novo o termo em inglês que significa de cima para baixo. Então diferente do que acontece anteriormente, a ideia aqui é partir realmente da análise ali da empresa, da análise microeconômica. Então nesse caso aqui, o investidor ele vai lá, ele está acompanhando diversas ações da Bolsa de Valores, ele tem ali diversos rankings para identificar ações atrativas em termos de valuation ou ações que vão crescer bastante daqui para frente. E aí ele parte dessa análise detalhada dessa companhia, no que que ela faz, como que ela vai crescer, como são as margens, como são os retornos, no que que ela está investindo, como que ela vai gerar valor ao longo do tempo. E aí partindo dessa análise micro, ele vai entender também como que funciona aquele setor e ele vai entender como que a empresa, pensando no cenário macroeconômico, vai se comportar ao longo do tempo. Então é diferente, não é de cima para baixo, é de baixo para cima que funciona a análise bottom-up. Então vamos dar um exemplo aqui com a Vivara. O investidor foi lá, ele estuda a empresa desde que ela fez o IPO, ele acha o modelo de negócio interessante, resiliente ali, o negócio de ouro, de prata, tem margem super elevada, os patamares de retorno, ROE, ROE, que dessa companhia são super atrativos. E aí o investidor também percebe que essa empresa está super barata na Bolsa de Valores, por exemplo, que os múltiplos ali estão super baixos. E aí partindo disso, ele pensa, bom, como é que é esse setor de olheria? Como que a Vivara se comporta dentro desse setor? Pô, a empresa é líder, os concorrentes são pequenininhos, não tem tanta competição ali. E, pô, pensando em cenário econômico, imaginando que essa taxa de juros vai cair, ótimo, é melhor ainda para empresas do setor de consumo. Então vou comprar essa empresa. De novo, gente, não é recomendação não, tá? Só exemplo aqui para ficar mais didático. Então entendido aqui como que funciona a análise top-down e análise bottom-up, antes da gente partir para o próximo tópico desse vídeo, eu só quero ressaltar aqui o cuidado, tá? Porque com os meus alunos, com os meus seguidores ali, eu já percebi que tem muita gente que acaba confundindo e acha que essas duas abordagens, elas são excludentes. Então ou o cara vai olhar cenário macroeconômico ou ele vai analisar o micro da empresa. E não é assim que funciona, tá? Mesmo quem traça um cenário top-down, o que vai acontecer com a economia para comprar uma ação, também precisa avaliar ali a empresa. No final das contas, ele também vai entrar na história micro para ter certeza que dentro daquilo que ele traçou, ele está escolhendo a melhor empresa para investir. E o inverso também é verdade. Muitas pessoas que já estão acostumadas, por exemplo, a trabalhar com o modelo de valuation, um modelo de valuation para avaliar qual que é o real valor daquela companhia, para avaliar ali o que a gente chama de preço justo, ele também vai ter diversas premissas macroeconômicas para ajudar o investidor a traçar como que os lucros dessa empresa vão crescer. Então o cara micro que está olhando ali a empresa no detalhe, a partir de uma análise bottom-up, ele também pensa no que está acontecendo no cenário econômico. Então só tomar esse cuidado aí para não confundir, tá? Independente da abordagem que você escolhe, a gente tem que olhar a empresa no detalhe, o micro, e a gente também tem que pensar o que está acontecendo com o cenário macro. E aí talvez você esteja se perguntando aqui, bom, beleza, Mari, qual então que é a melhor abordagem? E a resposta é que depende. Vai depender das suas características como investidor. Eu até trouxe aqui para mostrar como as duas abordagens podem existir, um exemplo de dois fundos aqui de investimentos. Então a gente está falando aqui de gestores profissionais de mercado, que são super reconhecidos aí no mundo da Faria Lima, que ganham bastante dinheiro investindo em ações para essa cabeça de longo prazo, e que tem abordagens diferentes. Trouxe aqui o descritivo do site do Banco Inter, explicando que a Forkos Capital, por exemplo, ela parte sim da análise top-down, então eles vão avaliar o que está acontecendo com o cenário macroeconômico, o que está acontecendo com o ambiente político, para escolher quais são as ações ali que vão fazer parte da carteira deles. E também temos aqui outro exemplo, que é a Incor, do João Braga, super conhecido ali também dentro do mercado financeiro, que não, ele já usa uma análise bottom-up para estudar as empresas a fundo, procurar onde tem essa divergência tão forte entre preço e valor, e usar isso para tomar suas decisões de investimento na Bolsa de Valores. Então, como eu sempre falo, não tem certo, não tem errado. Tem o que vai funcionar para você, para as suas características como investidor. Mas trago aqui um ponto que já trouxe diversas vezes aqui no canal para vocês, que eu, Mari, particularmente, eu me identifico muito mais com a abordagem bottom-up do que com análise top-down. Eu já tentei fazer análise top-down. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, ali no time de estratégia de ações, era com uma pessoa que tinha muito essa cabeça top-down, e foi uma das formas ali, quando eu era analista, fazendo recomendações do outro, que eu usava esse tipo de racional. Mas depois que eu saí do mercado, e comecei a focar realmente só nos meus investimentos, na minha própria seleção de ações, eu percebi que traçar ali cenários econômicos, tentar estimar o que vai acontecer com o Selic, com o PIB, com a inflação, não era muito o que funcionava para mim. Então, como eu sempre falo, eu não tento surfar os ciclos econômicos e acertar quando a Selic vai virar a mão, quando a inflação vai cair. Não, pelo menos para mim isso não funciona. Eu prefiro muito mais ali olhar a empresa no detalhe, e usar isso sim para decidir qual empresa investir. Mas é sempre uma questão de personalidade, de perfil, da individualidade do investidor. A gente tem que aprender a respeitar isso. Não dá para vir aqui e falar o que é o certo e o que é errado. Mas agora eu quero saber de vocês, que senão eu fico aqui no monólogo falando sozinho. Deixa aqui nos comentários, se agora que você aprendeu a diferença entre essas duas abordagens, se você é mais top-down, se você é mais bottom-up, vou adorar saber aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, também manda. E como sempre, a gente pede aqui uma retribuição para ajudar o canal, para a gente continuar a produzir esse conteúdo, de deixar o like, compartilhar com os amigos. Mas é isso, gente. Super obrigada pela escuta. E a gente se vê na aula da próxima semana, que toda semana agora tem vídeo aqui, série educativa, para a gente investir cada vez melhor na Bolsa de Valores. Então a gente se vê lá.